Além do Palmeiras, quais que foram os campeões das outras divisões do Brasileirão desde a Série D? E teve campanhas surpreendentes, títulos inéditos e até um time com menos de 5 anos de existência levantando a taça. Começando com a Série D, e o formato foi o mesmo do ano passado, com todos os melhores colocados nos estaduais que não participam das outras divisões, mais os 4 rebaixados da Série C, somando no total 64 times. A hipotetana do time, esses 64 são divididos em 8 grupos de 8 times cada, depois de todos se enfrentarem, metade já é eliminado e começa o mata-mata. E um time que destruiu nessa primeira fase e mostrou que ia buscar por algo maior, era o Ferroviário, do Ceará. Esse time tinha sido rebaixado da Série C no ano anterior, e na fase de grupos tiveram incríveis 11 vitórias em 14 jogos. Passaram disparados em primeiro lugar com 36 pontos, a melhor campanha da primeira fase. Então avançaram pro mata-mata como favoritos, e seu primeiro confronto era contra o Princesa de Solimões, da Bahia. Aí passaram o carro, 4x1. Depois da sequência, derrotaram o Nacional da Paraíba, e chegaram nas quartas de finais com a melhor campanha. Mas pra conseguir voltar pra Série C, tinha que terminar entre os 4 melhores, ou seja, chegar até as semens. Então precisava passar por mais um time, o Maranhão Atlético Clube. E foi a disputa mais difícil até ali. Empataram fora, depois empataram em casa, e tudo foi decidido nos pênaltis. Quem ganhasse, tava na Série C. Aí o Maranhão foi lá, e na primeira cobrança, o cara deu uma paradinha. Desde a época do Neymar no Santos, a paradinha é proibida. Então o pênalti foi anulado, e o cara ainda tomou cartão. Que isso, mano. Aí o Ferroviário aproveitou pra sair na frente, e na sequência o Maranhão só perdeu as outras. O Ferroviário ganha nos pênaltis, e se classifica pra Série C. E com essa campanha sabiam que poderiam ir ainda mais longe. Então foram pra semifinal, empataram e ganharam do Caxias do Rio Grande do Sul, e chegaram na decisão. E nessa final o Ferroviário encarou sabe quem? A Ferroviária. Sim, era a Ferroviária do Ceará contra a Ferroviária de São Paulo. Olha que coisa. E a primeira partida terminou em 0x0. Então tudo ia ser decidido no jogo da volta no estádio Presidente Vargas. Aí logo no primeiro minuto, o time cearense abriu o placar com uma falha do goleiro. Mas no primeiro tempo ainda os paulistas empataram com um golaço no ângulo. Eles foram pro segundo tempo empatados, e no começo da segunda etapa Ciel recebe e chuta pra fazer o 2x1. Aí ninguém mais fez, e o Ferroviário do Ceará na frente da torcida ganhou por 2x1, pra se sagrar campeão da Série D Invictus. 25 partidas, 15 vitórias e 9 empates. Uma campanha histórica. E o artilheiro do time foi o Ciel, um jogador de 41 anos que destruiu e marcou 12 gols nessa Série D. Então agora que o Ferroviário tá na Série C, bora dar mais um passo e falar da nossa terceira divisão. E diferente da Série D, ela só tem 20 times com um formato bem diferente. Primeiro é feita uma tabela de pontos corridos, parecido com a Série A e B. A diferença é que não tem segundo turno, só jogam 19 partidas. Aí depois de 19 jogos, os 4 últimos são rebaixados de cara, e os 8 melhores avanços pra próxima fase. Então rolou aí 19 partidas, e um dos times que terminou no G8, é um que tem menos de 5 anos de existência, o Amazonas Futebol Clube. Sim, esse clube foi fundado em maio de 2019, e no ano de sua fundação disputaram a 2ª divisão do Campeonato Amazonense, e subiram. Aí conseguiu acesso pra Série D de 2022, e logo de cara subiu pra Série C. Os caras tão fazendo história. Aí terminaram em 3º lugar e foram pra próxima fase. Aí com os 8 melhores times, é feito 2 grupos com 4, onde quem terminasse em 1º de cada, ia pra final. E o Amazonas disputou com Botafogo da Paraíba, Volta Redonda e Paysandu, um grupo bem difícil. Mas o time com só 4 anos de existência, jogou demais. Na verdade, começaram meio fracos, perdendo 2 jogos seguidos, mas se recuperaram, e ganharam 4 consecutivos, incluindo uma vitória contra o Paysandu no Pará. Se liga como o Amazonas perdeu 2 jogos, e depois ganhou 4 seguidos. Uma recuperação impressionante. Esse app é o Sofascore, um aplicativo que eu uso, e me ajuda muito a encontrar as informações. Dá pra ver com detalhe todas as estatísticas, e não só as times do Brasil, mas do mundo. Olha só o Barcelona, por exemplo. Dá pra ver todos os jogos, aqui do lado há os melhores jogadores, e até a partida lá do passado. Olha só, esse aqui é o 8x2 que tomaram do Bayern. Cara, esse jogo foi maluquice. Olha o tanto de gol que tomaram. Quem gosta de verdade de futebol, tem que ter o Sofascore no celular. E é de graça. Só baixar. Vou colocar o link na descrição, ou escanear esse QR Code aqui. Então beleza. Com aquelas 4 vitórias seguidas, o Amazonas foi lá pra cima, e na última rodada, o Paysandu perdeu o seu jogo. Então ultrapassaram, e com 12 pontos, os caras terminaram em primeiro. Foram pra final da Série C. Um verdadeiro auge. Nenhum time amazonense na história conseguiu ganhar um título brasileiro. Essa poderia ser a primeira vez. E a final seria quando o time catarinense, que também queria conquistar essa taça de forma inédita. O Brusque. Era ir de volta e a primeira partida na Arena da Amazônia. Mas nesse jogo, o time da casa não fez nenhum gol, e terminou empatado. Tudo ia ser decidido no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. O Brusque vinha com camisa 10 dentinho, o Madison e o Guilherme Queiroz. Enquanto que a Amazônia tinha o atacante Sassá, aquele que jogou no cruzeiro. Aí começou, e o Brusque jogando em casa, foi pra cima. Até que no começo ainda, o zagueiro da Amazônia botou a mão na bola. É pênalti. Então o Guilherme Queiroz foi e converteu. 1 a 0. E ainda no primeiro tempo, o Brusque quase fez outro. Mas o cara perdeu o cara a cara com o goleiro. O Brusque tava muito perto de ganhar. Até que no ataque aos 44 do primeiro tempo, Diego Torres recebe na frente da área, e manda no cantinho pra empatar. 1 a 1. Um balde joga fria pra torcedora catarinense. Aí esse gol deu um gás pra Amazonas, que botou pro segundo tempo atacando, e aos 11 minutos a bola caiu pro Sassá sozinho na área, que chuta e ela entra devagarzinho pra virar. Aí depois o Brusque até tentou, mas não conseguiu furar a defesa, e por 2 a 1, a onça pintada se sagrou campeão brasileira. Pela primeira vez, um time amazonense conquista um título a nível nacional. Em 27 jogos, teve 14 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Com o artilheiro sendo ele, o Sassá, com 18 bolas na rede, jogou demais. O Amazonas se junta a ferroviário como o atual campeão brasileiro. Subindo mais um degrau, partiu falar da Série B. E ganhar a Série B é muito difícil. Até times tradicionais da Série A não conseguiram ganhar. E depois de formatos baita diferentes na Série D e Série C, na Série B já é o modelo tradicional de pontos corridos. E mano, essa edição foi muito acirrada. Tanto que ao final do primeiro turno, o Vitória era líder com 37 pontos, o Novo Horizontino com 36, e Vila Nova e Esporte 35. Tava todo mundo perto um do outro, e qualquer um podia ser campeão. Uma derrota podia jogar quem tava em primeiro pro quinto lugar. Tanto que logo na sequência, o Esporte teve uma sequência de vitórias e assumiu a liderança. Mas na 25ª rodada perderam, e o Vitória voltou pro primeiro lugar. E o Vitória também começou a ter momentos de sorte. Porque quando vacilavam e não ganhavam o jogo, os outros na disputa pela taça também vacilavam. O Vitória chegou a ficar 3 jogos sem vencer. Mas nisso, o Esporte também teve uma sequência sem conseguir ganhar, e perdeu essa chance de assumir a liderança. Aí o Vitória voltou a vencer e foi se isolando cada vez mais. Até que na 31ª rodada, perderam pro Chris Hilma. Isso poderia complicar muito a situação. Agora o Esporte podia empatar em pontos e os outros encostar. Mas nessa mesma rodada, o Esporte empatou, e os outros que vinham logo atrás, empataram também. Todo mundo vacilou ao mesmo tempo, e o Vitória se safou de novo. Então depois dessa, conseguiram recuperar o futebol e foram com tudo conquistar essa taça. Ganharam no Guarani por 2 a 0, derrotou o Sampaio Correa, aí empatou dois seguidos, mas na sequência derrotou o Novo Horizontino fora de casa. Faltando só mais duas rodadas pra acabar, o Vitória chegou aos 69 pontos. Tavam com muitos pontos na frente, mas ainda não confirmados como campeões, porque se o Chris Hilma ganhasse do Guarani, matematicamente ainda teria chance. Mas o Chris Hilma foi lá e empatou sua partida. O que confirmou o Esporte Clube Vitória campeão da segunda divisão? Com 22 vitórias, 6 empates e 10 derrotas, o Vitória conquistou um título nacional pela primeira vez em sua história, 72 pontos. Mano, foi uma superação realmente impressionante. No ano anterior, estavam jogando a Série C e passando por seus piores momentos. Mas agora com o técnico, Léo Condé, Meia Jovain Augusto, Lateral Zeca, Wellington Nen, Léo Gamalho, artilha do time, etc, voltaram pra Série A. E se a Série B foi muito disputada, a Série A foi uma das mais acirradas e malucas de todos os tempos. Como vocês estão ligados, quem começou o campeonato saindo na frente foi o Botafogo. Eles assumiram a liderança logo na terceira rodada e foram ganhando jogo atrás de jogo, terminando o primeiro turno com incríveis 15 vitórias em 19 partidas. Foi tão impressionante que se o Botafogo repetisse o segundo turno que fez o primeiro, terminaria com uma campanha de 94 pontos. Melhor que o do Flamengo, Jorge Jesus. Eles terminaram o primeiro turno com um aproveitamento de 82,4%. Mas depois você tá ligado no que aconteceu. Com uma baita queda de desempenho, troca de treinador, sofrendo gols e viradas nos últimos minutos, entraram numa crise esportiva gigantesca. Chegaram a uma sequência de 11 jogos sem vencer, e depois de ter somado 47 pontos no primeiro turno, sabe quanto somaram no segundo? 17! Foi tão ruim que se o Botafogo tivesse feito a campanha do segundo turno desde o começo, seria literalmente rebaixado. Uma das maiores decepções da história de sua torcida. Então os caras caíram de líder pra quinto lugar na tabela, o que fez outro time assumir a liderança, o Palmeiras. Eu tenho um vídeo só sobre a trajetória do Palmeiras pra esse título do Brasileirão. Mas os caras realmente conseguiram uma baita consistência nas últimas rodadas, e o Flamengo que também entrou na briga vacilou tomando 3x0 do Atlético Mineiro em casa. Então o Palmeiras saiu na frente, e nas últimas 5 rodadas ganhou 3 e empatou 2, chegando aos 70 pontos, e se instagrando campeão brasileiro pela segunda vez consecutiva. Disparado, maior campeão nacional. E o Ender que terminou como artilheiro do time com 11 gols, seguido do Rafael Veiga com 9. Nesse Brasileirão, o Palmeiras realmente teve muitos altos e baixos, e muita gente nem imaginava que terminariam com a taça. Então se tu quiser ver como eles conquistarem esse título rodada a rodada, clica nesse vídeo aqui do lado. Acho que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!